Olá, voltei e agora é para falar dos shows da Bonnie Tyler, sim, shows da Bonnie Tyler no Brasil. Vou te dar novidades, enquanto isso, aproveita e se inscreve no canal, liga a notificação. Chegou mais um vídeo do Flash e agora é para falar sobre a Bonnie Tyler. Bom, como vocês sabem, se não sabem, dá uma olhada aí no canal que tem vídeo falando sobre isso. A Bonnie Tyler está para vir para o Brasil desde o início da pandemia, turnê marcada para 2020 e foi adiada, adiada, adiada. E agora, sabe para quando? Vai para 2022. E eu já tenho umas datas aqui para te falar. Bom, uma turnê longa, são várias cidades, né? E ela vai fazer o seguinte, ficou tudo para novembro de 2022. Já tem uma data base para você ter mais ou menos ideia de quando você vai ver a Bonnie Tyler. 4 de novembro vai ser no Araújo Viana, em Porto Alegre. Os outros shows giram em torno desse. Então, primeira semana de novembro, Bonnie Tyler no Brasil remarcou tudo. Agora, teoricamente, dessa vez vai, né? Novembro de 2022 já vai ter rolado até o Rock in Rio. Eventos grandes, né? De shows com muita gente. E os shows delas serão em casas, em casas de espetáculos. Teoricamente, dessa vez não tem jeito de não rolar. A Bonnie Tyler era uma cantora britânica. Ela nasceu no país de Gales, né? Fez muito sucesso no final dos anos 70, comecei nos anos 80. Ela gravou músicas, por exemplo, It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart. Tem vários sucessos e, teoricamente, vai apresentar todos ao vivo no Brasil. E ficou tudo, então, para novembro de 2022. Se você gosta da Bonnie Tyler ou conhece alguém que gosta, dá um toque aí e avisa. Que o Flash avisou que ficou tudo para novembro de 2022. Mas hoje mesmo você pode, lá no Twitter, me acompanhar no arroba jnflash. Se você ainda não faz isso, é claro, né? E estou também no Instagram, igualmente jnflash. Se você gosta do meu trabalho, pode estar uma força lá no apoia.se. Apoia.se barra jnflash. É uma plataforma colaborativa. Você entra com um valor qualquer acima de um real e vira uma pessoa próxima a mim, né? Eu vou te mandar dicas, vou te mandar uns boletins, né? E vou te mandar também, simultaneamente, as melhores notícias, as principais, os vídeos. Esse, por exemplo, está chegando simultaneamente. Pessoal do Apoia.se. E aí, sabe o que você faz também? Vai lá no pingback.com barra, flecha e escreve. Estou lá também. Lá eu escrevo coisas totalmente diferentes de outras que eu escrevo na rede social. Em todas as redes sociais, são textos. E, por enquanto, estão abertos. Também alguns vão ficar fechados depois. Então, só para assinante. Valores baixos. Você colabora com valor bem baixo. E terá textos meus, ok? Se você já está lá também, muito obrigado. Se você ainda não está e vai chegar, fica o meu muito obrigado da mesma forma, tá bom? E eu vou continuar acompanhando tudo aqui, como eu faço sempre. Qualquer novidade de Bonnie Tyler ou de qualquer outro show, eu corro aqui e conto para vocês, tá bom? Por enquanto é isso. Fica um grande abraço do Flash.